Traz o povo aqui na tela, traz aqui, olha o compadre Alexandre hoje que está comigo direto de Blumenau e também o Paulo Metlin já já vem com as informações. Ô Birá, por gentileza, enche a tela, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pode me tirar de cena se puder, ali só os dois eu queria. Porque hoje é o meio-dia no Balanço Geral, é o seguinte meu cara Alexandre Pereira e Paulo Metlin, hoje é o meio-dia, o Rodrigo Vieira e o nosso Caleb Moreno, Blumenau e Itajaí, estavam os dois de cinza, grafite, praticamente com a mesma roupa. O João Paulo Mestre lá do nosso sudestado de Criciúma e o Eduardo Prado também estavam com a roupa combinandinho. E agora eu olho vocês dois, de novo Blumenau e Itajaí, e a roupa muito parecida, é parecida, parecida, a do Paulo e a do Alexandre, para ver como a nossa equipe é entrosada também, até no figurino. Ô meu caro compadre Alexandre Pereira, sempre uma satisfação conversar contigo ao vivo aqui no Cidade Alerta e você vem com informações atualizadas também do caso envolvendo aquele que foi um dos maiores assaltos aqui em Santa Catarina, ao avião que pousou no Quero Quero e o pessoal estava armado para levar o dinheiro, porque agora, eu lembro que há pouco tempo, Alexandre, a gente entrevistava aqui o delegado Anselmo Cruz, responsável lá pela delegacia, que investigou o caso na DEC, e ele falava, ó, em breve vocês terão novidades, em breve vocês terão novidades. E essa novidade chega agora com Alexandre. Alexandre Pereira, uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. Fala, compadre. Fala, Zanotto, compadre, um abraço a todos aí. Você que é uma pessoa sempre muito elegante, viu, Zanotto, a gente se espelha muito em você. Olha só, a resposta que você estava falando aí do que o delegado havia falado é com relação, é para coroar todo um trabalho da polícia, porque esse assalto do aeroporto aqui em Blumenau foi no dia 14 de março de 2019. Dois anos depois, vem a sentença das pessoas suspeitas de terem praticado aquele assalto que acabou movimentando a área policial. Oito pessoas, aliás, sete pessoas foram para o banco dos réus. Duas absorvidas e cinco condenadas. Se somadas às penas, chega ali na casa, passa um pouquinho dos 130 anos de prisão. Então, podem recorrer, mas não em liberdade. Essas pessoas vão responder pelos crimes de latrocínio, uso de documentos públicos falsos, até usar ali para alugar, comprar carros, locar imóveis, enfim. A questão do latrocínio é que durante o assalto, durante aquele tiroteio, uma jovem de 22 anos de idade acabou sendo morta porque o tiro acabou atravessando um galpão. Este assalto movimentou a área policial, repito, no dia 14 de março de 2019, onde oito homens armados invadiram a pista do aeroporto aqui em Blumenau e renderam as pessoas que estavam divididas em dois carros fortes e também os tripulantes de uma aeronave. Os funcionários da empresa de transporte de valores chegaram na pista do aeroporto, colocaram os malotes dentro do avião, que seria destinado a um determinado lugar. E no momento que a hélice do avião ligou, os criminosos invadiram a pista com dois carros blindados, chegaram atirando, renderam, portanto, esses vigilantes. Dois deles foram baleados, inclusive, um deles ficou com sequelas permanentes, perdendo o movimento do pé esquerdo e no tiroteio, repito, uma jovem de 22 anos acabou morrendo. Os criminosos levaram naquele dia aqui de Blumenau, Zanotto e amigos do Cidade Alerta, R$ 9,6 milhões. E no desenrolar das investigações, a polícia acabou recuperando cerca de R$ 20 mil. E os criminosos fugiram. Uma quadrilha altamente articulada, que estava, inclusive, morando aqui em Blumenau, alugaram uma casa aqui em Blumenau, no bairro Itopavazinha, alugaram uma casa na cidade de Itajaí, se dividiram em hotéis, colocaram esse dinheiro dentro de um caminhão do lixo e saíram de Blumenau, sentido a São Paulo. Tanto é que, logo depois de um assalto lá no aeroporto de Viracopos, a suspeita é que a mesma quadrilha teria agido também naquele roubo. Mas uma quadrilha que estava fortemente armada, um armamento de alto poder de fogo, um AK-47, uma metralhadora .50. E os vigilantes da transportadora de valores estavam ali com uma 12 e um revólver calibre .38 e nada puderam fazer. Sem contar, Zanotto, que eles estavam com carros, uma BMW e um Dodge Journey, veículos que não eram roubados. Eles compraram estes automóveis na época, chegaram a fazer um investimento de armamento de carros e de locação de imóveis, chegaram a investir R$ 800 mil. Entre as pessoas condenadas, inclusive, está um funcionário da empresa do transporte de valores que teria dado o que a gente chama de letra, que teria passado informações privilegiosas. Inclusive, ele acabou negando, enfim. Mas a justiça aqui da comarca de Blumenau deu uma resposta condenando. As penas somadas chegam aí na casa de 130 anos de prisão para essas pessoas que teriam praticado não só o roubo do dinheiro, mas matado uma jovem inocente de 22 anos de idade que estava no refeitório de uma empresa, de uma confecção aqui. Na hora que ela foi levantar para se servir no buffet, o tiro atravessou o galpão e acertou ela no meio da fila do buffet. Lamentavelmente, tivemos esta morte e, por conta deste latrocínio, os criminosos também foram condenados, meu caro Henrique Zamoto. É, e além dessa morte, você mencionou que a polícia apontou que uma pessoa da empresa estaria ligada ao grupo e tiveram aqueles profissionais do carro forte, pelo menos um que eu lembro ainda, né, Alexandre, que ficou gravemente ferido naquela troca de tiros. Então, até não sei se pode cair uma tentativa de homicídio em virtude. Essa imagem que a gente está vendo agora, você falou do caminhão do lixo e tinha ambulância também, que não era ambulância, né? Uma falsa ambulância que também estava em todo esse esquema planejado para executar o assalto lá no Quero Quero. Realmente, algo que Blumenau não tinha visto ainda na sua história. Até então, o crime, digamos, mais cinematográfico dos que ocorreram em Blumenau, Alexandre, eu lembro aquele do assalto à agência do BESC na Rua 15, que também foi uma ação muito ousada, na principal rua do centro da cidade. Mas esse, com certeza, superou, né, porque tempo eles levaram, como o Alexandre falou, para planejar e executar essa ação, onde, infelizmente, uma inocente perdeu a vida. É isso, né, Alexandre Pereira? Tem mais alguma por hoje? É. Não, o assalto tem que ser referido ao do BESC, inclusive teve a participação do papagaio, né, aqui na cidade de Blumenau, tivemos outros roubos aí, como o do Bradesco aqui, enfim, tivemos assaltos semelhantes pelo estado afora também, fazendo as pessoas de escudo humano, e agora, recentemente, na cidade de Criciúma. Mas só para você ter uma ideia, para complementar essa informação, como essa quadrilha é articulada, a primeira pessoa que eles contataram aqui no estado de Santa Catarina, eles identificaram uma pessoa que é especialista em falsificação de documentos, e se reuniam em Balneário Camboriú, e ali começou, para falsificar identidades, enfim, alugar imóveis, comprar carro, e ali tudo começou, um ano antes, para você ver que um ano depois, aí alugaram casa em Blumenau, ficaram morando aqui por quatro meses, ficavam em Itajaí, enfim, e mapeando a movimentação aqui, a entrada e saída dos malotes, como é que chegavam no aeroporto, como é que saíam, embarcavam no avião, enfim. Eles planejaram realmente esse clima, uma quadrilha, o pessoal de ponta, como é chamado, que a linha quente, a linha dura, é o pessoal de São Paulo. Eles só chegaram, praticaram o assalto e fugiram. Os demais foram buscados aqui no estado e também na região, para ajudar, tanto em recarga de celular, como mapeamento, aluguel de casas, enfim. Mas a Justiça deu essa resposta aí, condenando, portanto, essas pessoas pela prática deste crime aqui em Blumenau. Os anotou. Perfeito, Alexandre Pereira, obrigado pelas informações, um abraço para você, para os meninos, para a família toda, e até a próxima. Até bom fim de semana.